Os 7 animais mais inteligentes do mundo Em sétimo lugar temos os porcos, porque eles conseguem reconhecer o próprio reflexo com apenas 6 semanas de idade Os porvos, eles conseguem embalar planos de fuga bem elaborados e até mesmo prever o futuro O apagaio cinzento africano, ele entende o raciocínio espacial, reconhece, identifica formas e cores e aprende as relações entre maior e menor ou acima e abaixo Elefantes, eles organizam rituais fúnebres e eles se medicam comendo folhas com propriedades medicinais Os chimpanzés, eles compartilham 98% do DNA com os humanos Os famosos golfinhos de nariz de garrafa conseguem reconhecer imagens na TV e marcas estranhas no seu próprio corpo ao olhar o seu reflexo E em primeiro lugar temos os orangotangos, eles aprendem a língua de sinais e eles entendem a finalidade das ações Curta, comenta e compartilha, não esquece de se inscrever aqui no canal